Alegria é meu amor, vem pra mim, volta, vem pra glória, e você vai pegar o meu corpo. A síndrome, a gente vai ter essa energia, é que na brincadeira hoje nós não vamos tornar o meu, mas estamos aqui juntos. Essa mulher é o seu, é o meu, 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 é o meu. A dança seguinte. Tchau. 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 Tchau.